CAPÍTULO XV DAS INFRAÇÕES Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162. Dirige o veículo. I. Sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Três vezes. Medida administrativa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. II. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor caçada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Três vezes. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. III. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Duas vezes. Medida administrativa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. IV. Vetado. V. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. VI. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, infração. As mesmas previstas do artigo anterior, penalidade. As mesmas previstas do artigo anterior, medida administrativa. A mesma prevista no inciso 3º. Do artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via, infração. As mesmas previstas nos incisos do artigo 162, penalidade. As mesmas previstas do artigo 162, medida administrativa. A mesma prevista no inciso 3º. Do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa, dez vezes, e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º. Do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até doze meses. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa, dez vezes, e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º. Do artigo 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até doze meses. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigí-lo com segurança. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração. Leve. Penalidade. Multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa. Retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 173. Disputar corrida. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. 10 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração. Artigo 174. Gravíssima. Penalidade. Multa. 10 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Incluído pela Lei nº 2.971, de 2014. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. 10 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Inciso 1º. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2º. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Inciso 3º. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4º. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5º. De identificar seu policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência, infração, gravíssima, penalidade, multa, cinco vezes, e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes, infração, grave, penalidade, multa. Artigo 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente e ser vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, infração, média, penalidade, multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1º. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 1º. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2º. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 3º. Afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 4º. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 5º. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 6º. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de postos de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7º. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 8º. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 9º. Onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 10º. Impedindo a movimentação de outro veículo, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 11º. Ao lado de outro veículo em fila dupla, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 12º. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 13º. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 14º. Nos viadutos, pontes e túneis, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 15º. Na contramão de direção, infração, média, penalidade, multa. Inciso 16º. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 17º. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, PACA. Estacionamento regulamentado, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 18º. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, PACA. Proibido estacionar, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 19º. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, PACA. Proibido parar e estacionar, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 20º. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, infração, Inciso 20º. Gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. § 1º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. § 2º. No caso previsto no inciso 16. É proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo. Inciso 1º. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Inciso 2º. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, infração, leve, penalidade, multa. Inciso 3º. Afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro, infração, média, penalidade, multa. Inciso 4º. Em desacordo com as posições estabelecidas neste código, infração, leve, penalidade, multa. Inciso 5º. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento, infração, grave, penalidade, multa. Inciso 6º. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização, infração, leve, penalidade, multa. Inciso 7º. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração, média, penalidade, multa. Inciso 8º. Nos viadutos, pontes e túneis, infração, média, penalidade, multa. Inciso 9º. Na contramão de direção, infração, média, penalidade, multa. Inciso 10º. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização, placa. Proibido parar, infração, média, penalidade, multa. Artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso, infração, média, penalidade, multa. Artigo 184. Transitar com o veículo. Inciso 1º. Na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, infração, leve, penalidade, multa. Inciso 2º. Na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, infração. Grave. Penalidade. Multa. Inciso 3º. Na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa e apreensão do veículo. Medida administrativa. Remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Inciso 1º. Na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Inciso 2º. Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte, infração, média, penalidade, multa. Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em Inciso 1º. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, infração. Grave. Penalidade. Multa. Inciso 2º. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1º. Para todos os tipos de veículos, infração, média, penalidade, multa. Inciso 2º. Revogado. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, infração, média, penalidade, multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, infração, grave, penalidade, multa. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na eminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem, infração, gravíssima, penalidade, multa, dez vezes, e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no CAPUT em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, infração, grave, penalidade, multa. Artigo 193. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos, infração, gravíssima, penalidade, multa, três vezes, Artigo 194. Transitar em marcha-ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos e segurança, infração, grave, penalidade, multa. Artigo 195. Desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, infração, grave, penalidade, multa. Artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação, infração, grave, penalidade, multa. Artigo 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados, infração, média, penalidade, multa. Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, infração, média, penalidade, multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, infração, média, penalidade, multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre, infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta, infração, média, penalidade. Multa. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo. Inciso 1º. Pelo acustamento. Inciso 2º. Interseções e passagens de nível, infração, gravíssima, penalidade. Multa, 5 vezes. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo. Inciso 1º. Nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente. Inciso 2º. Nas faixas de pedestre. Inciso 3º. Nas pontes, viadutos ou túneis. Inciso 4º. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento a livre circulação. Inciso 5º. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para guardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno, infração. Grave, penalidade. Multa. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes, infração. Leve, penalidade. Multa. Artigo 206. Executar a operação de retorno. Inciso 1º. Em locais proibidos pela sinalização. Inciso 2º. Nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis. Inciso 3º. Passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. Inciso 4º. Nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal. Inciso 5º. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Artigo 207. Executar a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Artigo 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares. Deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Artigo 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso. Cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo. Artigo 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha ferré, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Artigo 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada. Inciso 1º. Por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Inciso 2º. Por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros, infração. Grave. Penalidade. Multa. Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. Inciso 1º. Que se encontre na faixa L destinada. Inciso 2º. Que não haja concluído a travessa mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Inciso 3º. Portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Inciso 4º. Quando o ver iniciado a travessa mesmo que não haja sinalização a ele destinada. Inciso 5º. Que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Artigo 215. Deixar de dar preferência de passagem. Inciso 1º. Interseção não sinalizada. A. A veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. D. A veículo que vier da direita. Inciso 2º. Nas interseções com sinalização de regulamentação de D. E a preferência. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Artigo 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos. Infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos. Infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Inciso 1º. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 2º. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%, infração. Grave. Penalidade. Multa. Inciso 3º. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. 3 vezes. Suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o transito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 1º. Quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Inciso 2º. Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos. Inciso 3º. Ao aproximar-se da guia da calçada, meio fio, o acostamento. Inciso 4º. Ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada. Inciso 5º. Nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada. Inciso 6º. Nos trechos em curva de pequeno raio. Inciso 7º. Ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. Inciso 8º. Sobre chuva, neblina, serração ou ventos fortes. Inciso 9º. Quando houver má visibilidade. Inciso 10º. Quando o pavimento se apresentar escorregado, defeituoso ou avariado. Inciso 11º. A aproximação de animais na pista. Inciso 12º. Em declive. Inciso 13º. Ao ultrapassar ciclista. Infração. Grave. Penalidade. Muta. Inciso 14º. Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Infração. Gravíssima. Penalidade. Muta. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Artigo 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados, infração, média, penalidade, multa. Artigo 223. Trânsito. Artigo 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração, leve, penalidade, multa. Artigo 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando Inciso 1º. Tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. Inciso 2º. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Infração. Grave. Penalidade. Multa. Artigo 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para a sinalização temporária da via, infração, média, penalidade, multa. Artigo 227. Usar buzina. Inciso 1º. Em situação que não é de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Inciso 2º. Prolongado e sucessivamente a qualquer pretexto. Inciso 3º. Entre as 22h e as 6h. Inciso 4º. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Inciso 5º. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN, infração, leve, penalidade, multa. Artigo 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 229. Usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo. Inciso 1º. Com o lacre, a inscrição do chansi, o celo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Inciso 2º. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 3º. Com o dispositivo anti-radar. Inciso 4º. Sem qualquer uma das placas de identificação. Inciso 5º. Que não esteja registrado e devidamente licenciado. Inciso 6º. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7º. Com a cor ou característica alterada. Inciso 8º. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória. Inciso 9º. Sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Inciso 10º. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Inciso 11º. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Inciso 12º. Com equipamento ou acessório proibido. Inciso 13º. Com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. Inciso 14º. Com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho. Inciso 15º. Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste código. Inciso 16º. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. Inciso 17º. Com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. Inciso 18º. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no artigo 104. Inciso 19º. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 20º. Sem portar a autorização para condução de escolares, na forma estabelecida no artigo 136, infração, grave, penalidade, multa e apreensão do veículo. Inciso 21º. De carga, com falta de inspeção. Inciso 22º. Com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, infração, média, penalidade, multa. Inciso 23º. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, Inciso 23º. Quando se tratar de veículo de transporte de cargo ou coletivo de passageiros, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Inciso 24. Vetado. § 1º. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso 23, em infração grave. § 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa. Artigo 231. Transitar com o veículo. Inciso 1º. Danificando a via, suas instalações e equipamentos. Inciso 2º. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via. a. Carga que esteja transportando. b. Combustível ou lubrificante que esteja utilizando. c. Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, infração, gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. c. Inciso 3º. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. c. Inciso 4º. Com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Inciso 5º. Com excesso de peso, admitido o percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, infração, média, penalidade, multa crescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela. a. Até 600 kg, 600 kg. R$ 5,32. B. De 600 a 800 kg. R$ 800,00. R$ 10,64. C. De 800. Inciso 6º. Em desacordo com autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida, infração, grave, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7º. Com lotação excedente. Inciso 8º. Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo. Inciso 9º. Desligado ou desengrenado, em declive, infração, média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo. Inciso 10º. Excedendo a capacidade máxima de tração, infração, de média gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos 5º. Inciso 10º. O veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Artigo 232. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código, infração, leve, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Artigo 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência, infração, média, penalidade, multa. Artigo 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 239. Retirar do local o veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes, infração, gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor, infração, leve, penalidade, multa. Artigo 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação, infração, gravíssima, penalidade, multa. Artigo 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Artigo 254. Inciso 1º. Sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Artigo 254. Inciso 2º. Transportando o passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Artigo 264. Inciso 3º. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Artigo 264. Inciso 4º. Com os faróis apagados. Artigo 264. Inciso 5º. Transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança, infração. Artigo 264. Inciso 6º. Inciso 6º. Rebocando outro veículo. Artigo 264. Inciso 7º. Sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. Artigo 274. Inciso 8º. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2º do Artigo 139-A desta Lei. Artigo 274. Inciso 9º. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no Artigo 139-A desta Lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas, infração, grave, penalidade, multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. § 1º. Parágrafo 1º. Paraciclos aplica-se o disposto nos inciso 3º, 7º e inciso 8º, além de a. Conduzir passageiro fora da garupa ou do assente especial a ele destinado. b. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. c. Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. § 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior, infração. Média, penalidade. Multa. § 3º. A restrição imposta pelo inciso 6º. Do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e mutonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração. Grave. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, a segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. Agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, as expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução. Artigo 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados, infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no artigo 109, infração. Grave. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Retenção para o transbordo. Artigo 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e cargo ou descarga de mercadorias, infração. Média. Penalidade. Multa. Artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento. Inciso 1º. Deixar de manter acesa a luz baixa. a. Durante a noite. b. De dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. c. De dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas. d. De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores. Inciso 2º. Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sobre chuva forte, neblina ou serração. Inciso 3º. Deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite, infração. Média, penalidade. Multa. Artigo 251. Utilizar as luzes do veículo. Inciso 1º. O pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. Inciso 2º. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. Inciso 2º. a. A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. b. Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca alerta. c. Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca alerta. inflação, média, penalidade, multa. Artigo 252. Dirigir o veículo. Inciso 1º. Com o braço do lado de fora. Inciso 2º. Transportando pessoas, animais ou volume a sua esquerda ou entre os braços e pernas. Inciso 3º. Com a incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. Inciso 4º. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Inciso 5º. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Inciso 6º. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração. Média. Penalidade. Multa. Inciso 7º. Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Infração. Média. Penalidade. Multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5º. Caracterizar-se-á, como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa e apreensão do veículo. Medida administrativa. Remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração. Gravíssima. Penalidade. Multa. 20 vezes. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa. Remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplica-se a multa gravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre. Inciso 1º. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Inciso 2º. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão. Inciso 3º. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Inciso 4º. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Inciso 5º. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. Inciso 6º. Desobedecer a sinalização de trânsito específica, infração, leve, penalidade, multa, em 50% do valor da infração de natureza leve. Inciso 7º. Vetado. § 1º a 3º. Vetados. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração. Média. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Remoção da bicicleta. Mediante recibo para o pagamento da multa. Medida administrativa. 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 Medida administrativa.